9911, é, hoje não dá tempo mais de ler nenhuma, é, se você quiser falar sobre esse pedido de, de, de que é? De casamento? Com sequestro? Aonde foi isso aí? Hã? No Líbano, né? Misericórdia! Manda amanhã, manda amanhã, manda amanhã, manda amanhã, deixa eu ler de hoje aqui, ai meu Deus! Boa tarde, Nico, tudo bem? Eu tô joia, eu sou a Rosilene do Si, oi Rosilene, tudo bem? Não me canso de dizer que você e toda a sua equipe são demais, são mil, obrigado Rosilene! Olha que netos lindos que são a Ana Clara e o Renan, e o Renan tá comendo um pedaço de pão sovado, bruto ali na mania, ó, olha lá, ó! Manda um alô pra eles, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, um beijo Rosilene, um beijo também nos netinhos, Ana Clara e o Renan, viva os netos! Boa tarde, Nico, tudo bem com você e tua equipe? Tudo joia, graças a Deus! Sou a Cláudia de Tambacuri, manda um abraço pros meus filhos Ian Lucas, Stéio Emanuele e o Valentim Noah! Estamos aqui ligadinhos, beijos no teu coração! Meu coração é teu! Próxima! Oi, Nico, tô na área! É, se derrubar é pênalti, fi! Vitor, um abraço da minha bebê Isabel, estamos juntos te assistindo, boa tarde! Valeu, Vitor! Tamo na área, tamo junto! Próxima! Boa tarde, Nico! Já estou ligado no Balanço Geral, Nico! Manda um abraço pro meu amigo Robinho, ele é meu amigão! Fala, Robinho! Tamo junto, Robinho! Nico, você é nota mil! O melhor apresentador do Brasil, Rogério Silva, do bairro São Raimundo! Aí sim, Rogério! Tamo junto, garoto! Boa tarde, tudo bem, Nico? Tô joia, tô bem! Tô aqui até agora assustado com o pedido de casamento do moço lá! Manda um abraço pra nós aqui no Bairro Nova Esperança e Patinga! Meu nome é Maria da Penha, você e sua equipe são nota mil! Penha, Andru, Dutra, Dutra! Próxima! Boa tarde, Nico! Manda um abraço pra mim, pra minha filha Valentina e pro meu esposo João Ana Luíza de São Geraldo Baixio! Um beijo! São Geraldo Baixio, terra dele, Leandro Peixoto! Um dos melhores criminalistas do Brasil! Boa tarde, meu amigo Nico! Estou aqui no Vale do Sol curtindo seu programa! Miro Gomes, meu amigo de infância! Esse jogou bola comigo! É lá da região da Boa Sorte ali, né? No Buracão, na Galiléia! Boa tarde, Nico! Sou a Rosilene de Bom Jesus do Galho! Sempre assisto seu programa na hora do almoço! Manda abraço pra nós aqui, meu esposo Tayroni e meu filho Natan! Rosilene Viana! Ô, Rosilene, dá uma arrastada no negócio daí! Dá antena aí pro lado aí! Pra ficar aí, mágica, limpinho! Sinalzão da Leste cortando na alta! Boa tarde, Nico! Seu programa é nota mil! Parabéns! É o melhor da região! Carlos do bairro de Lourdes! Valeu, Carlos! Tamo junto! Próxima! Boa tarde! Ó, quem é isso? Ah, pra esse cara lá de... Boa tarde, Nico! Tudo bem com você? Falo de teó! Manda um abraço pra Lívia! Nico, você é nota mil! É, Lívia! Tira esse trem do rosto aí, Lívia! Pô, você mandou essa foto parecendo que você tá com... Parecendo um animalzinho! Boa tarde, Nico! Manda um feliz aniversário para o Gael! Sou aqui de Assucena! Motorista de ambulância plantão! Sou o José Wilson! Obrigado! Tamo junto e vivo os motoristas de ambulância! A turma do SAMU, a turma aí do Bombeiro! Beijo no coração de todos aí! Gael! Gael é o nome do filho do doutor Douglas! Falei de criminalista aqui, o doutor Douglas é outra fera na advocacia criminal aí, ó!